Na pandemia, eu e meus amigos aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a comunicação virtual pode ser uma grande aliada. Até mesmo o da nossa saúde e bem-estar. Só que todo excesso faz mal, inclusive muito tempo na frente das telas. Mas sabe um excesso que não faz mal? O excesso de felicidade em poder voltar a sentir o mundo real, perto de quem a gente ama. Afinal, ao vivo é bem melhor. Valorize as relações presenciais. Elas são muito mais reais. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania.